Eu acabei de fazer 27 anos e para algumas pessoas eu ainda sou muito jovem, né? Mas a questão é que cada vez eu estou mais próximo dos 30 e isso me trouxe algumas reflexões nos últimos anos. Porque eu tive mudanças de perspectiva que eu não podia deixar de compartilhar com você. E eu pensei esse vídeo para ser uma coisa que eu mesmo diria para uma versão mais jovem minha. Para ser um conselho de amigo mesmo. E se você tem a mesma idade ou é mais velho que eu, eu também queria saber quais são os seus arrependimentos e se você tem algum em comum comigo. Você vai ver que eu vou citar aqui várias coisas que eu me arrependo, né? Mas isso não quer dizer que eu gostaria de voltar atrás ou que eu me lamento muito por essas coisas. Eu não quero passar aquele tom de melancolia, sabe? Mesmo porque isso tudo fez eu ser quem eu sou hoje. Então o intuito aqui é só compartilhar essas aprendizadas, essas percepções com você. O primeiro hábito é o banho gelado, hein? Não, não. Estou zoando. Na minha adolescência eu achava bobeira cuidar da minha aparência, sabe? Me arrumar e tal e ficar preocupado com a minha aparência em geral. E isso me acompanhou até alguns anos atrás. Mas depois que eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a olhar mais pra mim, muita coisa mudou. Eu realmente não ligava pra minha aparência e meio que demonizava isso, sabe? Como se fosse ruim, de alguma maneira, ser vaidoso. Bobeira, né? Bobeira. E depois de passar horas editando os meus vídeos, olhando pra minha cara, né? Horas e mais horas e meses fazendo isso, as coisas começaram a se destacar, né? As coisas começaram a aparecer pra mim. Na verdade, eu nunca fui de prestar muita atenção em mim mesmo, né? De fazer isso que eu tô fazendo agora aqui, que é de me olhar no espelho. E eu nunca me estimulei, nem tive alguém me estimulando a me preocupar com isso. E não que eu não fazia absolutamente nada em relação à minha aparência, né? Mas se comparado com hoje, né? Muita coisa mudou pra mim nos últimos anos nesse sentido. Mas como eu falei, né? Depois que eu comecei o canal, comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a reparar alguns detalhes, algumas coisas. Inclusive, eu fui mudando com o tempo. E se você pegar vídeos antigos, dá pra perceber essa mudança. E quando eu falo que isso tudo foi importante pra mim, não é só relacionado ao que eu transmito pras outras pessoas. Que também é importante, né? Mas o mais, assim, efetivo, o mais legal foi pra minha autoconfiança. É, eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo e isso foi me fazendo muito bem. E por isso que, de certa forma, é de que eu me arrependo, né? De não ter me ligado nisso antes, porque, de repente, eu poderia ter solucionado esses problemas de autoestima que eu tive aí na adolescência. Porque, cara, isso também tem influência na vida profissional, nos relacionamentos. E se cuidar, transmite a mensagem de que você tem apreço por você mesmo. Não só pros outros, mas transmite essa mensagem pra você também. Porque você tá ali cuidando dos detalhes, do seu cheiro, da limpeza, uma roupa bem passada. Inclusive, essa camiseta que eu tô aqui agora não precisa ser passada porque ela desamassa no próprio corpo. Você viu, né? Além de me arrumar melhor, eu ainda tô me arrumando de maneira mais otimizada. Essa daqui é a Tech T-Shirt da Insider, que é uma grande parceira aqui do canal. Uma marca que eu tenho muito carinho por ela e que faz a camiseta que virou a minha preferida. Porque essa daqui, eu já tenho ela faz um ano. E olha como ela não desbota como uma camiseta comum de algodão, né? Porque todas as camisetas da Insider são feitas com tecnologia pra nunca perderem a cor e nem a forma original. E assim, impressionante como ela manteve a cor e o caimento em todo esse tempo. E o legal é que isso faz com que ela pareça uma camiseta nova mesmo. E assim, ela tá durando muito mais do que as outras camisetas de algodão que eu usava, que sempre desbotavam muito rápido. E perdiam a forma, né? Elas ficavam com um caimento estranho. E é uma camiseta que vale o investimento, porque ela dura muito mais mesmo. Eu vou deixar o link da Insider na descrição e no primeiro comentário fixado pra você conhecer. Lembrando que eles não têm só a linha masculina, eles têm a linha feminina também. Tanto casual, quanto de esportes e underwears. E é claro que não ia faltar o cupom de desconto, né? Use o cupom Júnior12 pra ganhar 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. Então, como eu tava falando, né? Conforme eu fui cuidando mais da minha aparência, do meu cheiro, da maneira como eu me apresento em geral, eu fui gradualmente me sentindo melhor comigo mesmo. Inclusive, mais motivado a criar outro hábito que eu queria ter começado muito antes, que é o dos exercícios. Quando eu servi o exército em 2014, foi um ano muito corrido pra mim. Eu servia, trabalhava, fazia faculdade e ainda namorava. Cara, aquele ano lá, eu quase não respirei mesmo. E por isso, assim que eu terminei de servir, eu falei, eu vou ficar um aninho aí descansando, tranquilo. Um ano, né? Vai nessa. Acabei descansando a vida toda. E sei lá, antes eu via o exercício como uma obrigação, como um peso. Hoje não. Hoje é um momento de paz pra mim, sabe? É a melhor hora do dia. Mas até eu conseguir fazer isso ser uma coisa prazerosa, teve um longo caminho. Eu fiquei sedentário por alguns anos e nesse tempo a minha saúde foi piorando. Foi um prejuízo que eu tive que correr atrás. Uma coisa que eu realmente não gostaria de ter deixado de lado. E essa é uma coisa que eu diria pra mim naquela época. Eu diria assim, não, você não precisa se matar. Mas alguma coisa você tem que fazer, né? Não fica 100% parado. E cara, como benefício do exercício, além da saúde física em si, tem a parte mental disso tudo, né? Tem a questão da autoestima. Tem a questão de você sentir que você tá fazendo alguma coisa por você. E o próprio exercício, sabe? O próprio você se movimentar faz muito bem pra mim. Outra coisa que eu me arrependo é de não ter guardado dinheiro na época que eu morava com os meus pais, né? De não ter criado esse hábito antes. Porque assim, mesmo eu ajudando nas contas de casa, né? Meu gasto era muito menor do que é hoje. E um pouco que eu tivesse economizado, que eu tivesse guardado, seria muito importante pra momentos em que eu precisei depois que eu saí da casa deles. Nem que fosse um pouquinho, sabe? 100, 50 reais por mês, eu gostaria de ter guardado, sabe? Gostaria de ter desenvolvido esse hábito. E assim, se eu tivesse guardado desde os 16 anos de idade, que foi quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu teria uma grana considerável ali pra me ajudar nos momentos difíceis que eu tive no futuro. No futuro dos 16 anos, no caso. Então, por exemplo, se você mora com seus pais e trabalha, guarda uma quantia, assim, religiosamente, sabe? E deixa intocável, deixa rendendo lá, aplica. Deixa até na poupança que for, mas que seja algo intocável e que você use quando você precisar. Eu te aconselho que você não gaste tudo que foi o que eu fiz. Eu já me ferrei muito por não dizer não pra alguém e depois me arrepender, sabe? Tipo, pegar trabalhos que eu sentia que não era pra pegar, que eu não ia conseguir fazer, mas que eu não consegui dizer não pra pessoa. Ou, sei lá, fazer algum favor pra alguém e depois me arrepender, depois me ferrar, sabe? E isso, pra mim, era muito relacionado a não conseguir dizer não mesmo. Uma coisa de querer agradar as pessoas sempre. Existe o conceito chamado a dor da ação e a dor da não ação. A dor da ação é aquela que você tem no momento em que você faz algo. Tipo, quando você fala não pra alguém. No momento ali, você sente uma dor de ter feito isso, de ter falado não. De ter deixado alguém na mão ou de ter decepcionado essa pessoa. Então, essa é a dor da ação, que geralmente passa rápido. É uma coisa momentânea, que você tem que lidar com aquilo na hora em que você fez a escolha. Então, nesse momento, tudo que você precisa é um pouquinho de força de vontade pra vencer essa dor da ação e ficar firme na sua decisão e fazer o que você quer fazer. Já a dor da não ação é algo muito mais sutil. Porque, assim, digamos que no exemplo, você disse sim pra uma pessoa que você queria dizer não. Então, você não agiu como queria. Essa é a não ação. Que não dói na hora, né? Mas depois o arrependimento vem. Quando ele vem, geralmente é uma dor mais forte e duradoura que vai te assombrar em diferentes momentos. Você vai ficar lembrando disso porque você tem que lidar com as consequências depois. Quer dizer, no momento parece mais cômodo porque no momento não dói. Mas a dor de não agir dói muito mais depois. É uma dor que geralmente não compensa. E esse hábito de conseguir falar mais não pros outros é algo que eu gostaria de ter desenvolvido antes. É algo que eu gostaria de ter começado antes. É óbvio que tem que ter um equilíbrio nisso, né? É uma... Virei um chato e comecei a dizer não pra tudo. Quer dizer, eu acho que eu não virei um chato, né? Mas pra mim foi muito importante ter desenvolvido mais esse equilíbrio pra criar mais respeito por mim mesmo e me proteger de certas coisas. E também pra me permitir desagradar as pessoas às vezes, sabe? A me priorizar. Eu queria mesmo que você compartilhasse comigo também os seus arrependimentos o que você queria ter feito antes. Eu vou gostar muito de ter essa troca, sabe? E se você gosta desse tipo de conteúdo provavelmente você vai gostar do meu podcast exclusivo pra assinantes que acontece lá no Hotmart Sparkle. Tem o link dele na descrição desse vídeo aqui. E você tem 30 dias totalmente de graça pra testar. Quando você for entrar lá pra assinar vai tá lá, né? Que custa 25 reais por mês. Mas aí você assinala a opção quero ter um período de teste grátis. Aí você pode testar os 30 dias e não vai ter nenhuma cobrança pra você. E não esquece de passar lá no site da Insider Store o link tá no primeiro comentário fixado e usar o cupom JUNIOR12 pra ganhar 12% de desconto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar e de dar o like que todo mundo fala parece praxe mas é realmente muito importante você clicar no like depois de ter assistido esse vídeo. vai me ajudar muito. Tá bom? Muito obrigado até o próximo... Opa! Muito obrigado até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma